Shalom a todos, primeiramente eu quero agradecer a todos que nos visitam neste Shabat, sejam muito bem-vindos, esta casa aqui não pertence a um, pertence a todos nós e pertence exclusivamente a Hashem, ao Elohim Errad Israel, ao Todo-Poderoso, a Ele toda a honra e toda a glória, e eu peço que vocês se sintam à vontade em nosso meio para poder participar conosco do estudo, aqueles que tiverem alguma dúvida, aqueles que tiverem alguma objeção para fazer, que possa ser feito, o que a gente não quer é que saiam daqui com dúvidas, pois a palavra de Deus é grandiosa, a palavra de Deus muitas vezes nos traz oráculos que são muitas vezes não percebidos por nós, e nós estamos aqui para tentar, se não conseguimos, pelo menos tentaremos. Desculpe interromper o Roberto, a partir da semana que vem vai ter um folder para que vocês possam convidar quem vocês quiserem para o seminário, não tivemos tempo de mandar confeccionar, mas ele já está pronto e também vai estar disponível para divulgar nas redes sociais, então fique tranquilo que nós vamos ter material para divulgação, está bom? Eu peço aos irmãos que abram suas bíblias, no livro de Êxodo capítulo 21, eu me sinto muito à vontade de falar sobre Miss Patim. Miss Patim é algo que eu possa conversar com muita liberalidade, porque a minha profissão vê muito esse lado legislativo, sobre esse lado legal, esse arcabouço legal e jurídico, então eu me sinto bem à vontade para falar sobre Miss Patim. Só que o que nós temos aprendido sobre Miss Patim é um ponto, é apenas um ponto do que realmente Miss Patim significa. Miss Patim significa algo grandioso demais para as nossas vidas e nós muitas vezes consideramos como um arcabouço legal, não é verdade? O que é Miss Patim? Literalmente Miss Patim em hebraico significa estatuto, leis, são leis sociais, leis interpessoais, que normalizam a relação entre os homens e também são leis de culto, de adoração, quando se trata dos festivais, de guardar o sábado, dos festivais da páscoa, de chavote, de sucote. Então é esse tipo de lei que nós vamos estudar hoje. Mas será que lei, eu posso considerar lei simplesmente uma norma? Se nós considerarmos aquilo que Deus colocou em Miss Patim como uma lei, como um estatuto, como uma norma, nós estaremos incorrendo naquilo que Paulo diz, que nós temos que ver a Torá com os olhos espirituais da fé, porque senão nós entraremos no legalismo da letra frígida, da letra fria da lei e nos levará a maldição. A lei não é maldição, é isso que Paulo fala, a lei é vida. Então Miss Patim começa no capítulo 21, são 23 mandamentos positivos e 30 negativos só nessa paraxá. Nós temos em toda a Torá 613 mandamentos, só nessa paraxá nós temos 23 mandamentos positivos, que são aquele que Deus fala assim, faça. E nós temos 30 mandamentos negativos, que é aquele que diz assim, Deus diz assim, não faça. Então esse é o negativo. Ela, Miss Patim, como eu já falei, ela estabelece estatutos num contexto ético, num contexto moral, entre os homens. Só que, nós não podemos trazer o significado de Miss Patim como estatutos, leis. Miss Patim significa muito mais do que isso. Miss Patim significa sentença, juízo de Adonai. mas, Roberto, eu sempre aprendi que Miss Patim é um estatuto, são leis. Sim, meu irmão, é isso que eu falei com você. Nós aprendemos até agora um ponto de Miss Patim. Hoje, nós vamos estudar um outro, uma outra consideração de Miss Patim. Nós vamos considerar que Miss Patim não é lei e não é estatuto. Miss Patim é uma sentença de Deus. Miss Patim é um juízo de Deus. E aí, eu tenho que trazer a colação para vocês, o que significa sentença e juízo? Ora, quem já pôde participar de uma audiência aqui? Uma audiência com o juiz? Muitos já puderam participar. Quando o juiz profere uma sentença, ele está falando o que ali na sentença? Aí você pode me falar, ele está condenando uma parte ou outra. Não é verdade? Não. O juiz, quando ele profere a sentença dele, ele não está ali para condenar, ele está ali para trazer à luz o direito que tem que ser observado. Ele está ali para trazer à luz princípios e valores que devem ser seguidos e que estão no código. Isso é sentença, irmãos. Isso é juízo. Deus traz em Miss Patim, Deus traz a luz. Deus traz a evidência. Aquilo que o homem deveria seguir. A norma que deveria conduzir o homem. Isso é Miss Patim, não é lei. Aliás, a Torá toda não se constitui em lei. A Torá não pode ser outra coisa a não ser a expressão máxima do amor de Deus. E lei não é a expressão máxima do amor de Deus. Nós temos aqui em Miss Patim, a expressão máxima da vontade soberana de Elohim. A expressão máxima. Deus revela aqui o seu amor pelo homem. Trazendo sentenças, trazendo a evidência, aquilo que o homem deveria ter no seu coração para seguir. Aí, nós vamos considerar que esses princípios, que esses valores ditos por Elohim aqui em Miss Patim, eles são seguidos de um pacto. Aqui Deus firma com o povo de Israel, com o nosso povo, um pacto. Estabelece-se aqui um pacto e é por isso que muitos rabinos consideram Miss Patim como um código do pacto. Um código do pacto. Por quê? Porque, além de Deus apresentar os princípios pelos quais o homem deveria seguir, Deus firma com o povo de Israel um pacto através de sangue. Através de um sacrifício. E, nossa legislação hoje, muitas das nossas legislações hoje, em todos os países, é pautada em cima desse código de pacto. Hoje, muitas nações se baseiam neste código de pacto. Em Miss Patim. Em Miss Patim. Para que possam reger as suas nações, os seus países. E nós temos aqui em Miss Patim, como eu já falei, que trata-se de uma sentença de um juízo. Eu queria mostrar aqui, mas eu não vou poder mostrar. Nós temos na sentença cinco modalidades de eficácia da sentença. Cinco modalidades. Numa sentença, nós temos cinco modalidades. Três modalidades estão em Miss Patim. Três modalidades da sentença estão em Miss Patim. A primeira dela é uma sentença constitutiva. O que é uma sentença constitutiva? Ela cria uma relação com o povo de Israel. Uma relação do pai com o povo de Israel. Ela cria uma relação. Que nós chamamos de uma relação jurídica. Nós temos a segunda, que é a sentença declaratória. Porque nessa modalidade, Deus faz vir à tona a existência dessa relação. Primeiro ele, ele constitui uma relação e depois ele traz à luz a relação. E por último, a sentença mandamental, que é aquela que ele estipula, que ele ordena, que se cumpra e não se cumpra determinada coisa. Três modalidades de eficácia da sentença, nós temos em Miss Patim. Até agora, eu falei muito juridiquê. Agora nós vamos entrar verdadeiramente no que revela Miss Patim. Miss Patim, ela declara que há de ser observado um pacto. No capítulo 34, você pode ir lá comigo, 34 de Êxodo. É 34? Não é 24, perdão, irmãos. 34 eu já saí do... No capítulo 24 de Êxodo, nós temos aqui que um versículo 6, 6 não, versículo 7. Então tomou o livro da ariança, Seder Habrit, Livro da Aliança, Seder Habrit. Então Moisés tomou o livro da aliança e leu ao povo. E eles disseram, tudo o que o Senhor, tudo o que o Senhor obedeceremos. Nascer, tudo o que o Senhor falou, obedeceremos. Mais embaixo, no versículo... No versículo... No versículo... No versículo... Deixa eu localizar aqui. É verdade, Francisco. No versículo 3, está dizendo assim, Veio, veio, pois, Moisés, e relatou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos e o povo respondeu a uma voz, tudo o que o Senhor falou, faremos. Nota-se que ali, Moisés fez o quê? Moisés pegou o livro da aliança e... posteriormente ele leu. E quando eu leio alguma coisa, vocês... ouvem. Certo? Só que lá no versículo 7, no versículo... No versículo 7, ele toma o livro da aliança, lê, e o povo imediatamente firma o pacto com o Senhor. Qual foi o pacto que o Senhor firmou? Nascer Benismar. Nascer Benismar. Tudo o que o Senhor falou, nós faremos e nascer Benismar. Pronto. Nós aprendemos o que é nascer Benismar? Não. Não aprendemos. Segundo, o significado literal de nascer, nascer significa fazer ou realizar. e Benismar significa ouvir, dar ouvidos, escutar, prestar atenção, entender ou obedecer. Todos esses significados podem ser inseridos nesse contexto. Ok. Há traduções, inclusive, que trazem assim, tudo o que o Senhor falou, nós faremos e ouviremos. Há tradução que fala isso? Alguém tem essa tradução aí? Falou, faremos e ouviremos? Pois é, tem tradução que fala sim. Entretanto, não é uma tradução mais correta, porque quando nós nos reportamos a Mishpatim, a Mishpatim, vem, quando nós nos reportamos a Vinesmar, ela traz um sentido de dar ouvidos. irmãos, há uma enorme diferença entre ouvir e dar ouvidos. Quando eu estou falando aqui com vocês, vocês estão ouvindo, mas vocês estão dando ouvidos? Não sei, porque muita gente pode estar viajando, não é? Então, há diferença entre você ouvir e você dar ouvidos. o dar ouvidos vem trazendo junto com o ouvir um significado de obedecer, de cumprir, de estabelecer aquilo que foi ouvido. Então, nós temos que, primeiramente, fazer essa diferença. Vinesmar significa dar ouvidos. Então, quando, Jorge, você é chamado para dar ouvidos, quando a Torá te chama para dar ouvidos, ela quer que você faça o quê? cumpra, cumpra. Eu não posso, irmãos, eu não posso traduzir essas duas palavras de forma isolada. Essa palavra não pode ser traduzida no seu singular nascer e vinesmar. Ela tem que ser traduzida como uma expressão. E o que que nascer vinesmar significa como expressão e não como palavra? Olha só, é esse que é o caráter do pacto. Quando nós unimos esses dois vocábulos, nós temos um significado macro, como diz Francisco, macro, maior, um significado mais completo. e nascer vinesmar junto como uma expressão, ela está apoiada num tripé da fé, da obediência e da santidade. Você não pode falar nascer vinesmar se não tiver apoiado nesse tripé da fé, da obediência e da santidade. então a melhor interpretação, a melhor tradução para essa expressão nascer vinesmar que é quando o povo firma o pacto, a melhor expressão é cumpriremos por fé em obediência e santidade. Isso significa vinesmar. Então quando Boisés pega o livro da aliança e lê ao povo e o povo fala assim tudo o que o Senhor faremos nós obedeceremos o povo estava falando assim nascer vinesmar tudo o que o Senhor falou nós com fé faremos obedeceremos e cumpriremos para a nossa santidade nós não cumpriremos porque Deus mandou nós cumprimos nós cumpriremos porque o objetivo maior de toda Torá é levar o homem à santidade porque sem santidade ninguém verá a Deus quantas vezes Deus revela ao seu povo ser de santos porque eu sou santo o chamado para mim e para você o chamado de nascer vinesmar é um chamado de santidade então eu não cumpro eu não obedeço as escrituras eu não obedeço os mandamentos porque eu quero agradar a Deus eu obedeço os mandamentos porque eu quero atingir a santidade que o Pai mandou que eu atinja Deus estava dando ali algo mais do que um simples arcabouço legal Deus estava dando ali a essência de vida quando em uma das são várias né vários dispositivos aqui mas uma delas que está inserido dentro de leis de justiça e misericórdia fala assim não espalharás notícias falsas nem darás mão ao ímpio para ser testemunha maliciosa é um mandamento não seguirás a multidão para fazeres o mal nem nem numa demanda deporaz acompanhando a maioria para torcer o direito são coisas irmãos são coisas que nós muitas vezes passamos por cima no dia a dia se Francisco é meu amigo pessoal a tendência é que eu venha defendê-lo ainda que ele esteja errado mas não é o certo o certo era eu chegar para ele e falar meu irmão você está errado mas nós muitas vezes espalhamos uma notícia falsa as fake news de hoje e o pior é que nós espalhamos é uma realidade olha como é que é tão atual você pega o seu zap zap esses dias eu vi um vídeo essa eu tenho que contar eu vi um vídeo que a mulher não sabia falar whatsapp e ela falou uma coisa tão difícil que eu nem entendi o que ela falou ela falou meu marido não está mais parando em casa ele só fica naquele negócio de run whatsapp quis falar inglês mas não sei o que ela quis falar ali tadinho uma senhora tão simplesinha mas hoje você tem esse meio para divulgar notícias falsas para falar algo contra o seu irmão porque eu posso eu posso acionar a poliana lá no particular e falar com ela mal de francisco ele não vai estar sabendo estou no meu particular ali com ela então hoje nós temos não o método que nós tínhamos antes mas você vê que a lei ela não muda ela é a mesma por isso que a palavra de Deus fala assim não passará um iude até que tudo seja cumprido não muda irmãos o que pode mudar é o meu e o seu entendimento a palavra não muda ela continua sendo a mesma e eficaz para discernir para ir penetrar para fazer a divisão da alma e do espírito então não venha você querer me enganar porque a mim você engana mas a Deus não então voltando aqui que eu saí eu não tenho o direito eu não tenho autoridade eu não tenho moral para questionar qualquer mandamento da Torá quer ver um só que cria maior discussão no meio dos teólogos dos egesetas dos sábios cria maior discussão aí é tanta discussão que um vai para um lado outro vai para o outro não são nem mais amigos nem quanto mais irmãos vamos ver qual que é sábado não sábado também é mas tem um aqui Jorge que você vai gostar Jorge gosta não é o caranguejo não Jorge é semelhante êxodo 23 19 êxodo 23 versículo 19 parte final alguém pode ler para mim? quem pode você pode dar o microfone para alguém para poder ler para mim? se está com você e lê então Francisco traga as melhores primícias de sua terra a casa de Adonai e seu Elohim é êxodo né? não é o final é porque não cozinha um animal novo no leite da sua mãe não cozinha um animal novo no leite da sua mãe isso causa a maior discussão entre os teólogos mas por quê? por que Deus está querendo dizer aqui? por que não pode cozinhar o leite aqui meu está dizendo cabrito não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe por quê? 19 capítulo 23 versículo 19 final parte final então Jorge o que que acontece? esses dias esses dias não há uns meses atrás eu fui falar sobre eu fui chamado lá na UVV para falar sobre para dar uma palestra sobre alimentos coxa e uma pergunta que não foi só eu foram vários representantes de de outras religiões né? e o primeiro que falou foi o da da adventista e e ele mesmo colocou que ele a as doutrinas deles muitos se assemelham as doutrinas judaicas ele botou assim né? muitos se assemelham a doutrina judaica em relação ao poder comer e ao não comer então ele botou que ele não comia carne de porco ele não comia né? essas comidas que todos vocês já sabem que está descrito aqui como como próprias e impróprias mas aí quando chegou a minha vez de falar porque o que ele tinha falado antes era o seguinte olha nós praticamos nós deixamos de comer essas comidas porque nos faz bem para a saúde nos faz bem para a saúde é uma questão de saúde finalizou a fala dele e eu tive a oportunidade de falar assim então a sua doutrina não se assemelha com a doutrina judaica porque a doutrina judaica ela não vê essa norma como uma norma de saúde para o homem não a tradição judaica ela enxerga que ela não deixa de comer ou ela come alguma coisa por questão de saúde ela deixa de comer por uma questão de obediência eu conheço muita gente que come porco que está em 100 anos de idade não é verdade? mas se Deus falou para mim Roberto não coma carne de porco eu não vou comer carne de porco se vai me deixar mais saudável ou menos saudável isso pertence a Hashem o que me importa é cumprir o mandamento agora há duas formas de cumprir o mandamento então Jorge quando fala aqui que nós não cozinharás o cabrito no leite da sua mãe é o mandamento que Deus deu olha não pegue o filho e cozin no leite da mãe os exegetas os sábios judeus eles consideram que é uma razão que há uma razão por trás dessa lei eles dizem que você não pode misturar a carne do animal abatido porque é sinônimo de morte aquilo que foi abatido aquilo que perdeu a vida você não pode misturar a carne daquele animal abatido com o sangue que é sinônimo de vida o leite que é sinônimo de vida de alimento então são coisas que você não pode misturar entre eles isso é o que os exegetas dizem mas você sabe o que eu galinha molho pardo é o galinha molho pardo é por causa do sangue que é pior ainda isso mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte o que eu estou querendo dizer eu vou resumir mais aqui o que eu estou querendo dizer é que não cabe a mim dizer senhor porque que o senhor falou isso porque que que tem a ver essa lei comigo o que tem por trás dessa lei que eu preciso aprender o que eu preciso irmãos é cumprir é cumprir e nós temos deixado de cumprir porque nós pensamos e achamos que somos detetores de uma verdade absoluta eu já ouvi pessoas falando assim isso esses mandamentos todos aqui da Torá é para Israel é para Israel não é irmãos é para nós é para toda a criação de Deus e aí o que que acontece existem dois tipos de cumprimento né existem duas formas de você cumprir a primeira é você simplesmente obedecer então a primeira forma de você cumprir um mandamento é você obedecer ok é a bíblia fala assim não matarás eu vou lá e obedeço não vou matar certo e a outra forma essa a primeira eu sei que todo mundo faz todo mundo cumpre Deus fala assim não não adultere ninguém adultera porque todo mundo cumpre é verdade é verdade ah pensei que só eu que estava outro 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 mandamento que nós cumprimos por obediência assim intuitiva honrarás teu pai e tua mãe para que prolongues os teus dias na terra a qual tu vives todos nós cumprimos isso não é verdade cumprimos ou não deveríamos né aí depois você morre cedo não sabe por que porque Deus fala assim que serão prolongados os teus dias sobre a face da terra mas a outra forma de você cumprir preste atenção nessa porque eu sei presta atenção nessa porque eu sei que o primeiro já foi difícil né agora vamos partir para o segundo cumprir com obediência e fé sabendo que aquilo ali te levará a santidade irmão vocês entenderam o que eu estou falando aqui cumprir por simples por simples obediência é fácil não misture o leite a carne do filho no leite da mãe ok vou cumprir agora a segunda diz assim eu tenho que cumprir ali com a fé com fé por obediência em prol de uma santificação sem a qual eu não verei a Deus vocês entenderam a diferença a forma de cumprir é outra a forma de obediência é outra a obediência aqui é irrestrita eu vou cumprir porque eu quero alcançar a santidade Jorge eu não vou cumprir porque aquilo ali é bom para a minha saúde ou porque não é gostoso eu amava comer camarão amava comer camarão hoje eu não sinto eu sinto nojo até do cheiro é algo que já não faz parte da minha vida por quê? porque eu quero obedecer aquilo ali para alcançar a santidade irmãos o reino dos céus se conquista a você sabe que não é força a palavra no original é esforço é esforço o reino de Deus não se conquista sem esforço e o que nós temos feito e o que nós temos nos esforçado para alcançar esse reino se nós não conseguimos cumprir coisas tão pequenas se nós não conseguimos ficar sem adulterar e quando eu falo adultério eu não estou falando só adultério carnal estou falando também um adultério espiritual quanto eu não consigo deixar de cobiçar eu quero ter o mesmo carro que o outro quer tem eu olho para a mulher do meu irmão ah é mais bonita que a minha mulher nós não conseguimos praticar nenhum mínimo quanto mais colocar em prática por fé em busca da santidade como irmão nós alcançaremos essa santidade se torna quase impossível para nós se torna quase impossível Moisés lá em Deuteronômio 11 você vai lá comigo Deuteronômio 11 eu vou falar um negócio para vocês vocês estão mal acostumados tá eu não vou mais fazer negócio no reto projetor não não pessoal além de não trazer a bíblia tem muitos que você vê aqui aqui você vê tudo além de não trazer a bíblia não abre a bíblia se trouxer não abre então não tem sentido você trazer a bíblia então vamos lá mas não é não estou brigando não tá irmão só estou só estou dando uma chamadinha só de leve Deuteronômio 11 32 olha o que que Moisés fala aqui pastor Cláudio olha o que que Moisés fala aqui pastor fala bem assim tem de o cuidado grava essa palavrinha aí o cuidado de cumprir os estatutos e 11 32 irmãos diz assim tem de cuidado é o cuidado que você tem de cumprir todos os estatutos e juízos que hoje que hoje vos proponho mishpatim 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 agora ele fala assim tem de cuidado porque não é cumprir de qualquer forma vocês estão entendendo Deus coloca aqui que nós temos que ter até uma forma saudável de cumprir os mandamentos nós não podemos cumprir por simplesmente cumprir aliás Yeshua ao conversar com aquele homem rico lembra da história do homem rico o homem rico chegou para Yeshua e disse assim bom mestre né mestre o que que eu devo fazer para alcançar a vida eterna aí Yeshua respondeu o que para ele cumprirás não matarás não adulterarás não dirás falso testemunho disse os dez mandamentos para ele aí qual foi a resposta dele tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade que bonito tudo isso eu tenho feito desde a minha mocidade ele era fiel ele era um cumpridor dos mandamentos mas de repente Yeshua mostra para ele um plus maior e Yeshua fala assim sim eu sei que você tem cumprido então vai vende tudo que você tem e dá aos pobres e siga-me Yeshua colocou ali para ele uma barreira intransponível não que as palavras de Yeshua foram barreira mas porque a barreira estava no coração dele ele cumpria os mandamentos mas não cumpria com aquela fé direcionada a uma santidade porque se ele cumprisse os mandamentos com isso ele saberia que o maior princípio que envolve os mandamentos é o amor é o amor amor a Deus e amor ao próximo é o maior princípio de todos os mandamentos que envolve todos os mandamentos e aí Yeshua falou para ele vai vende tudo que você tem segue-me ele abaixou a cabeça e saiu era muito difícil ele cumprir aquele mandamento ali era muito difícil oi? o primeiro mandamento então irmãos a gente fala que nós somos cumpridores de mandamentos mas nós não temos que ser cumpridores de mandamentos nós temos que ser mais que cumpridores nós temos que ter o mandamento como nosso principal objetivo nós temos que cumprir o mandamento com amor como se ele fosse parte de nós é isso que é cumprir o mandamento em busca da santidade é fazer do mandamento parte de nossas vidas o rei Davi lá em salmos salmo primeiro versículo 1 a 3 ele diz assim bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios nem se detém no caminho dos pecadores nem se assenta na roda dos escarnecedores antes tem o seu prazer na torá antes tem seu prazer nos mandamentos na lei e nela medita dia e noite ela será o seu guia ela será o seu guia não é líder nenhum não que será o seu guia a torá será o seu guia porque os líderes encerram mas a torá permanece para sempre inviolável inviolável medita nela dia e noite pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de água o qual dá o seu fruto no tempo no seu tempo as suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará tudo quanto fizer te te tornará feliz é isso que é ser próspero é você ser feliz com aquilo que você faz e com aquilo que você tem eu já vi muitas pessoas que não tem nada e são felizes não tem uma roupa para botar no corpo e é feliz enquanto muitos ricos estão aí tristes se matando porque não tem alegria não tem prazer na lei do senhor falta para nós um algo mais este rico que Exu estava conversando com ele queria o reino de Deus e eu quero perguntar para vocês eu quero fazer essa pergunta para vocês quem aqui quer alcançar o reino de Deus está vendo ninguém ninguém inerte ninguém quer quem aqui quer alcançar o reino de Deus como o jovem rico queria alcançar quem irmãos como o jovem rico queria alcançar aí vocês não tem que levantar a mão não tem que levantar a mão vocês tem que querer alcançar o reino de Deus com a busca incensante é uma cese é uma cese diária é uma luta diária é um esforço diário para se alcançar esse reino não é você levantar sua mão e falar que está aceitando Yeshua não é eu fazer aqui uma pregação bonita e convincente e chamar você para vir aqui à frente e orar por você que você vai alcançar o reino de Deus não é você por outro lado dizer eu cumpro os mandamentos da Torá que vai te levar para o reino de Deus seu coração está preparado para alcançar o reino de Deus o meu coração está preparado para se alcançar o reino de Deus o que nós temos feito para alcançar o reino de Deus é tão ínfimo diante de Deus que eu tenho vergonha eu tenho vergonha de declarar que eu estou fazendo algo para alcançar o reino de Deus porque tudo aquilo que eu faço irmãos é muito pequeno é muito pouco em relação ao que Deus faz por nós quando que haveremos de valorar os estatutos de Elohim a nível preste atenção quando que nós haveremos de valorar de dar valor aos estatutos de Elohim a nível de Nasce Benismar de praticar com fé por obediência e em santidade nem os sacerdotes irmãos nem os sacerdotes ficaram livres disso aqueles que ofereciam sacrifícios que ofereciam diante de Adonai até o sacerdote que chegava lá e oferecia o sacrifício que você trazia para Deus ele tinha que se santificar todos os dias pode falar meu irmão peraí deixa eu levar o porque se a senhora não falar no microfone aí o pessoal briga comigo depois que na internet eles não estão ouvindo é porque quem Lucas 17 10 diz nós fizermos tão somente o que é mandado somos considerados servo inútil amém meu irmão muito bom e nós temos sido útil servo útil ou servo inútil né nós temos que repensar nossos valores a gente não vem aqui para ensinar a gente vem aqui para colocar um posicionamento um outro posicionamento para nos alertar para nos alertar para nos fazer nos forçar a pensar vamos pensar sobre o que nós temos feito e nós não temos feito grandes coisas Paulo eu não sei aonde que está esse versículo mas Paulo diz assim você ainda não deu seu sangue você ainda não deu seu sangue e em Deuteronômio fala assim também não é este o lugar do seu descanso não é este o lugar do nosso descanso haveremos queremos entrar no reino mas sem nos esforçar para tal que o eterno possa nos abençoar que o eterno possa nos fazer pensar melhor no que nós temos feito e no que nós podemos fazer para alcançarmos esse reino para praticar os mandamentos exercendo a fé em obediência e em santidade que o eterno seja exaltado neste chabado que o eterno seja o único a ser glorificado porque dele vem toda honra toda glória e todo poder amém que você possa sentir-se em paz e ter a alegria do Senhor neste chabado amém vamos nos colocar de pé é lembrando do festival hoje às 18 quem quiser trazer visitantes deve trazer para poder participar lembrando o que Francisco já falou anteriormente que o eterno te abençoe e te guarde que o eterno faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti que o eterno sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz em nome do nosso do nosso Yeshua Hamashia amém amém